O desfile de 7 de setembro em Porto Velho, que acontece tradicionalmente na Avenida Imigrantes, neste ano contou com uma estrutura toda especial. O camarote para autoridades tinha capacidade para 500 pessoas, mas também foram montadas tendas e arquibancadas móveis para mais de 4 mil espectadores. É uma data que todo ano nós temos que comemorar e o sentimento de pátria tem que ser trabalhado todos os dias. O povo brasileiro está descrente com a política, mas não perdeu seu patriotismo, o seu sentimento de pertencimento a uma grande nação que é o Brasil. Houve também quem foi para o evento protestar contra o presidente da república. Com faixas e cartazes, eles gritavam fora Temer. A segurança no entorno do desfile ficou a cargo da polícia militar e do exército e o trânsito foi organizado pela Ciatran, Centran e Detran. A corporação policial militar está em peso aqui, vocês viram que está saturado. O policiamento está desde o início do desfile a pé até o final da dispersão. No meio do desfile começou a chover com fortes ventos, que prejudicaram a iluminação na avenida e o sistema de som. Mas tudo isso não foi suficiente para desanimar o público, que continuou vendo o desfile, o qual não foi interrompido. Desfilaram pela avenida imigrantes, militares do exército da marinha e da aeronáutica, além de policiais militares e bombeiros militares. Houve ainda o desfile motorizado, que chamou a atenção da criançada. E para finalizar, foi a vez de organizações civis e sociais e alunos de escolas públicas da capital. A organização esperou mais de 10 mil pessoas para o evento neste ano, 5 mil a mais em relação ao ano passado.